Um homem das multidões, um pregador da Palavra de Deus. A alegria que ele transmitia contagiou milhões de pessoas. A sabedoria divina que ele carregava consigo ganhou milhares de vidas para Cristo. Ele mostrava a verdade, um evangelho puro, simples, que expressava o verdadeiro amor de Deus para com os seus filhos. Sim, ele errou. Um filho pródigo que se arrependeu e voltou. Voltou para se tornar orgulho em sua casa, sua família. Esposo e pai amoroso, exemplar, que sempre será amado. Os propósitos de Deus são maiores que nosso entendimento. E por isso, ele quis levar seu filho. Mas conosco ficou um legado enorme, um exemplo para muitos. Ficaram suas músicas, mensagens e pregações para marcar gerações inteiras. Filho, pastor, pai, mentor, irmão. O meu irmão. O nosso irmão. Lázaro. Lázaro.